Olá, pessoal! Eu sou a professora Fabiola. E eu sou a professora Vanessa. Nós somos professoras de Educação Física. E hoje a nossa aula é sobre o projeto Mãos na Massa, Economia Doméstica para Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Nesse projeto, você terá contato com atividades práticas que envolvem conhecimentos de diferentes áreas. Vai poder construir algo especial e encontrar soluções para questões do dia a dia. E para isso, vai colocar as mãos na massa. Mas antes disso, anote no seu caderno as informações sobre a aula. Vamos deixar um tempo para que você faça esse registro. Aproveite para separar uma folha de papel, que pode ser uma folha já utilizada. Esse é o material que você irá utilizar na aula de hoje. Aproveite para separar uma folha já utilizada. Nessa aula, vamos trabalhar na perspectiva da Educação Física. Mas também vamos usar matemática, geografia, história. E nossa conversa de hoje é sobre jogos e brincadeiras. De ontem e de hoje. Ou melhor, vamos falar sobre jogos, brinquedos e brincadeiras do passado, do presente e do futuro. Você gosta de brincar e de jogar? Eu acho que quase todo mundo gosta, né? Mas você já pensou que existem diferentes jogos e brincadeiras? Diferentes formas de jogar e de brincar no mundo todo? Será que todas as pessoas gostam da mesma coisa? Responda rápido! Qual o seu jogo e a sua brincadeira preferida? Tchau! 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 Então, pense aí! Esses jogos e brincadeiras que você curte hoje, são os mesmos que você curtia na semana passada? São os mesmos que você curtia antigamente, quando era bem mais novo? Tchau! Pois vamos lançar um desafio para você! Escreva agora no seu caderno, cinco ou mais jogos, brinquedos ou brincadeiras que são importantes para você, que fizeram ou fazem parte da sua vida! Depois da aula, você vai fazer uma entrevista com as pessoas adultas que moram na sua casa ou que estão próximas, perguntando a elas quais jogos, brinquedos e brincadeiras elas curtiam antigamente. Vamos dar um tempo para você anotar agora os seus jogos, brinquedos e brincadeiras preferidos. A entrevista com outras pessoas você faz depois da aula. A entrevista com outras pessoas você faz. A entrevista com outras pessoas você faz. Pronto? Já anotou? Agora me conta, qual foi a última vez que você brincou com um desses jogos, brinquedos ou brincadeiras? Não esqueça de fazer a sua entrevista depois dessa aula. Aliás, você tem alguma ideia do que o seu entrevistado vai dizer? Pois por aqui nós fizemos as nossas entrevistas. Veja agora o que as pessoas que nós entrevistamos disseram quando perguntamos do que brincavam antigamente e do que brincam hoje. Ah, o que eu mais gostava era jogar bolinha de burico e fazer bapho daquelas balas zequinhas lá, aquelas figurinhas de balas zequinhas. É a mãe polenta e eu gosto dela porque eu corro rápido. Subir em árvore e brincar de esconde-esconde. Eu curto cartinha Pokémon e rapelo a galera do bapho. A minha brincadeira favorita é três dentro e três fora com a bola de futebol e stop com a folha de papel. Mas repolho. Só que eu não gosto quando eu sou repolho porque eu só fico sentada esperando a bola chegar em mim para eu matar alguém, daí eu volto a jogar. Poxa, na minha infância eu gostava muito de brincar de casinha. Todas as tampinhas eram convertidas em panelinhas. Picava matinho, fazia saladinha, sopinha, fazia bolinho de barro e dava para as bonecas, claro. Meu brinquedo preferido é esse dinossauro de borracha e a espécie dele é tiranossauro Rex. Eu fabricava uma carrinha de latas e fazia a enginha de terra, fazia um furo de cada lado e saia puxando diversas latas. É meu cavalo Pedro, só que ele é de brinquedo e dá para brincar com ele, dá para fazer tudo com ele. Ele não é uma enfeitação, ele é um brinquedo só que ele tem pelo e o pelo é de verdade, não é de brincadeira. Eu tinha vários brinquedos, eu gostava de bonecas, bola, balanço e também peteca. Eu mesma fazia a minha peteca. Eu pegava a caixa de fósforo, enrolava na palha de milho, amarrava e colocava as penas nas galinhas. E era muito bom de jogar. Meu brinquedo favorito é a bola de basquete e o jogo do Pets. Meu brinquedo preferido é bola porque eu curto muito jogar futebol e eu adoro jogar si contra si. Brincar com boneca de barro. Fazia boneca de barro e daí dava comidinha para as bonecas e fazia casinha de barro, hortinha, vaquinha, cavalinho, monte. Era uma delícia. E você, qual é a sua brincadeira preferida? Qual é o seu brinquedo preferido? Puxa, que legal, hein? Depois que você fizer a entrevista aí na sua casa, compare as respostas. Será que vai ter alguma brincadeira em comum entre vocês? Ou serão respostas totalmente diferentes? Se pararmos para pensar na história dos jogos, das brincadeiras e dos brinquedos, vamos perceber que muita coisa mudou, ao mesmo tempo que muita coisa ainda persiste da mesma forma. Tem muita brincadeira e muito brinquedo antigo fazendo sucesso nos dias de hoje. E tem muito brinquedo, jogo e brincadeira sendo esquecido em algumas regiões. É verdade. E por que será? Hoje estamos cada vez mais conectados. Utilizamos equipamentos eletrônicos para interagir, para aprender, para nos comunicar, para nos divertir. E cada vez mais estamos inseridos no mundo dos games. Então, diga aí. Você joga? Você conhece algum tipo de jogo eletrônico? Conhece alguém que joga games? Quem são as pessoas que curtem jogos eletrônicos? Vamos descobrir agora por que algumas pessoas gostam de jogar e brincar com esse tipo de jogo e o que elas curtem. Tchau. 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 Os jogos que eu mais gosto de jogar são Park & Jam. PS, tablet, celular, Xbox. 切, Vaporante... Fidota, State of the Kai e World of Warcraft. Armário, Donkey Kong, League of Legends. Temperature race. Nossa, tem inúmeros jogos que são indicados para as faixas etárias. A primeira coisa que uma criança ou adolescente precisa entender é a faixa etária de indicação do jogo, do game. Podemos indicar jogos de construção, como por exemplo Age of Mythology, Warcraft, onde você domina territórios. Existe um jogo muito divertido de sobrevivência, cartunizado, que é muito legal também, que é o Don't Starve Together. Tem jogado bastante Clash Royale, que eu acho bem legal e indico para quem quiser. Bulls. É o Bulls TD mesmo. Para os dois com mais um. Hebride Race. Ele funciona desse jeito. Você tem que pegar as peças e você tem que ir colocando no seu corredor. Você pode invadir o corredor do outro. O jogo que eu indicaria para as pessoas jogarem seria o Parking Jam. É um joguinho de carrinho que eles estão todos travados. Então você tem que movimentar os carros para que todos eles saiam do estacionamento. Porque ele é um jogo muito bacana e ele não tem uma fase limite. Então você vai jogando ele assim e ele é muito viciante. Então, por exemplo, quando você começa a jogar ele, você não quer parar. Porque você quer passar, 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 passar de fase e não quer parar mais. Esse daqui é um dos meus preferidos. Você tem que cuidar de um burrito. Eu estou em primeiro. E aí, ganhei! Eu estou em primeiro. Ai, eu morri! Pessoas diferentes, jogando jogos diferentes, em momentos diferentes. E olha só, quantos equipamentos eletrônicos diferentes. O mundo eletrônico e virtual é mesmo muito legal. Mas, além de jogar e brincar virtualmente, também podemos jogar e brincar juntos, ao vivo e a cores. Existem muitos jogos, brinquedos e brincadeiras que não devem ser esquecidos. Porque fazem parte da nossa cultura e da nossa história. Por isso, nessa aula, queremos que você reflita sobre o jogo, o brinquedo e a brincadeira na sua vida. Queremos convidar você para experimentar outras possibilidades de jogar e brincar. Você sabe que tem brinquedo com muita história para contar. E se você ainda não conhece, tem que conhecer. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é o peão? Você já brincou de peão? Então, vamos lá! O peão é um dos brinquedos mais antigos que existem. Há registros da sua existência desde 4 mil anos antes de Cristo, quando eram feitos de argila. Ele é conhecido também como pinhão, carrapeta, carapeta, piorra. Na brincadeira tradicional, enrolamos um barbante no corpo do peão, que é feito de madeira. E quando arremessamos, o barbante desenrola e o peão gira. Mas não tem peão feito só de madeira, não. E eu te desafio para uma batalha de peões. Escolha aí! Temos peão sonoro, peão de madeira, peão de luz, peão de CD, peão de tampinha, peão eletrônico, Beyblade. Escolha o seu e eu escolho o meu. E o que ficar mais tempo girando, vence. Vamos tentar? Quem você acha que vence essa batalha? Eu vou de peão de CD. Eu posso escolher, vou deixar você escolher um para mim aí. Pode ser qualquer um. Bom, que tal esse peão de luz? Vamos lá, peão de luz. Que comece a batalha. Três, dois, um, já! Quem parar de girar antes, perde. Quem ficar mais tempo girando, vence. Ai, ai, ai. Qual será? Acho que o seu está indo mais devagar. Pois é. Yes! Dessa vez, você levou a melhor. Eu vou parar o meu aqui. Vamos para mais uma batalha. Esse aqui é o peão com tampinha de garrafa e um palito de dedos. Peão de tampa contra peão de tampa. Ok. Vamos lá? Três, dois, um, já! Ih, o meu já caiu. Vamos lá. Três, dois, um, já! Ai, esse é muito rápido. Última vez. Três, dois, um, já! Ai, ai, ai. O meu já está parando. Meu já perdi. Puxa vida, hein? Bom, mas vai ter revanche assim que essa aula acabar. Mas tem também, além das batalhas de peão, muita manobra épica acontecendo por aí. E a Marta e o Carlos dão um show nisso. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E aí Puxa, que top, hein? Vou jogar peão todos os dias, até aprender todas essas manobras. Isso aí! Temos muita coisa legal para aprender nessa vida. Além do peão, tem outro brinquedo muito antigo, que você pode também aprender a jogar. Você sabe o que é isso aqui? Você já jogou bolinha de gude? A história exata da bolinha de gude é desconhecida, mas há registros de que foram encontradas na civilização grega e romana há muito tempo atrás. Eram feitos de vários materiais. Pedra, aço, plástico, vidro. Em cada região do país, ela é conhecida por nomes diferentes. Tem gente que chama de burquinha, de bulica, de bulica, de gude, de bila. E há muitos jeitos de jogar bolinha de gude. Podem variar os desenhos no chão. A quantidade de bolinhas e de bulicos também. Pois o pessoal da Parabolé vai mostrar para você um pouco mais sobre esse brinquedo. Vamos ver como é que se joga a bulica no interior do Paraná, em quedas do Iguaçu. O que é isso aqui? O Jair, eu estou com as bulicas aqui. Quem é que vai jogar? Eu! 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 No jogo da bulica, a primeira coisa que eu faço é eu chego e acho um lugar meio plano, meio retinho assim. Faço o bulico ali, que é o buraquinho, e faço uma linha, para nós ficarmos para trás dela. Deu jogo. Se eu acertar dentro do buraco, eu tenho que ir acertando nas outras. Daí, assim vai. Tem que parar mais perto do buraquinho ali e começa. Eu tenho que acertar na deles, eles têm que acertar na minha, daí vai jogando. Se eu acertar, eu pego para mim, daí eu vou indo. Se eu errar, a vez dos outros tenta fazer igual eu. Daí, eu ia, eu perdia, mas eu continuava jogando. Eu não desistia, eu ia jogando, sempre jogando. Daí, agora eu sou muito boa, por causa que eu me lembro como é que ele jogava, ele me lembra de tudo que eles faziam. Daí, eu jogo assim, agora. Puxa, essa galera joga muito bem. Então, agora é a sua vez de pôr em prática as suas habilidades. Bora jogar? Tem um jogo chamado Mata-Mata. E nesse jogo, precisamos acertar as bolinhas dos adversários. Cada bolinha que acertamos passa a ser nossa. E tem outro jogo, que é o triângulo. E é esse jogo que você vai fazer conosco. Mas, se você não tem bolinhas de gude aí na sua casa, não tem problema. Nós vamos construir as nossas. Vamos fazer oito bolinhas com aquela folha que você reservou lá no começo da aula. Pegue a sua folha e dobre pontinha com pontinha. Deixe a marca na folha bem forte, porque você vai precisar dessa ali. Dobre novamente. Pontinha com pontinha. E amasse novamente. Pronto? Eu vou abrir a minha folha e teremos quatro partes desse papel. Vamos cortar essas quatro partes. E assim que elas estiverem cortadinhas, nós vamos dobrar pontinha com pontinha cada uma delas. Formando, então, oito pedaços de papel. Aqui, quase tudo pronto. É? Quando você tiver feito a separação das oito partes, aí você vai amassar essas bolinhas. Amasse e tem que deixar bem redondinho. Esse é o segredo. Isso mesmo. Deixar elas bem redondinhas. Deixar elas bem redondinhas. Porque elas serão as nossas bolinhas de... Nesse caso, bolinhas de papel. Pronto? Vamos usar oito bolinhas aqui, então. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. As demais a gente pode usar. Quatro bolinhas para cada jogadora. Então, vamos jogar. O jogo começa com os jogadores decidindo quantas bolinhas vão casar no triângulo. Que pode ser desenhado no chão ou feito com as próprias bolinhas. Eu vou casar três bolinhas. E você? Bom, eu vou casar três também. Uma, duas, três. Você permanece com uma bolinha mestra. Que é a bolinha que vai ser usada para acertar as bolinhas que estão no triângulo. Agora, vamos decidir quem começa arremessando. Ok. Para isso, pegamos um objeto ou fazemos uma linha no espaço. Tomamos distância. E quem conseguir colocar a bolinha mais próxima do alvo, será o primeiro a jogar. A linha não foi bom. Então, eu começo jogando. Ok. Nosso triângulo já está formado. Então, decidimos um ponto de partida. E eu começo arremessando. Cada bolinha que eu acertar, passa a ser minha. E eu jogo de novo. É verdade, você acertou antes. Do lugar onde a bolinha parou. Eu posso usar a regra do palmo para conseguir diminuir a distância para acertar as bolinhas. Minha vez. Que jogada, hein? Bom, foi longo. Palmo. Dessa vez, vou tentar desta forma. Puxa vida. Trouxe mais perto, para o pessoal de casa poder ver. Onde é que a minha bolinha parou? Palmo. Errei. Palmo. Agora sim. Puxa. Palmo. E o jogo vai acontecendo até que todas as bolinhas do triângulo sejam atingidas. Bom, eu gostei desse jogo e não vejo a hora de chegar lá na minha rua, lá na minha casa e rapelar a galera. Falando em brincar na rua, temos um outro brinquedo de rua que também tem muitos nomes diferentes em cada região do Brasil. A pipa. Tem gente que chama de pandorga, de papagaio, de raia e até de morcego. A história conta que a pipa foi criada lá na China há 3 mil anos antes de Cristo e era utilizada em festas e celebrações. Mas, me conta aí, você já soltou pipa? Ou já viu alguém soltando pipa? Que tal então aprender a construir a sua própria pipa? O pipeiro Ricardo Fernandes e o Bernardo vão ensinar você e mostrar o passo a passo da construção de uma pipa. Vamos ver! Para construir a sua pipa, você vai precisar de Um quadrado de seda de 39 por 39 centímetros Uma vareta de fibra de 66 centímetros Uma vareta de bambu de 55 centímetros Uma régua Uma caneta Uma tesoura sem ponta Uma cola branca Um rolo de linha de pipa Uma sacola E dois pesos Corte um quadrado de papel de seda de 39 por 39 centímetros Dobre abas de 1,5 centímetro em duas laterais que se unem no quadrado Passe cola na vareta de bambu e cole no centro dividindo o quadrado em dois triângulos Passe cola nas abas dobradas Colhe uma das pontas da vareta de fibra usando a metade da aba Coloque um peso para não descolar Curve a vareta de fibra e cole a outra ponta na outra aba Coloque o outro peso Colhe a sobra de seda que ficou na ponta que une as abas Para fazer o estirante com um passo Corte um pedaço de linha com cerca de 30 centímetros a mais que a vareta de bambu Faça dois furos com a ponta da caneta em cada lado da vareta de bambu Na parte de cima os furos ficam um em cada lado do lugar onde as varetas se encontram Na parte de baixo meça 10 centímetros e faça um furo em cada lado Passe uma ponta da linha nos furos da parte de cima Deixando uma dobra pequena para finalizar o nó Passe a linha nos furos da parte de baixo Finalizando com um nó e deixando uma sobra de 20 centímetros Enrole a sobra na ponta da vareta de bambu E amarre deixando cerca de 5 centímetros para amarrar a rabiola Puxe o meio do fio até uma das laterais da raia Messa cerca de 8 centímetros e faça um nó Para fazer a rabiola corte aproximadamente 3 metros de linha E amarre uma das pontas no trinco da porta Dobre a sacola até deixá-la bem estreita Corte tiras com cerca de 1 centímetro Abra todas as tiras formando linha Faça nós a cada 10 centímetros colocando a ponta da tira dessa cola em cada nó Amarre a rabiola corte aproximadamente 3 centímetros e faça sobra de linha na ponta da pipa. Amarre a linha do carretel na ponta do estirante ou compasso. Pronto! Agora é só brincar e se divertir. Que bacana! Bacana, pipas! Sabe que podemos fazer muitos modelos de pipa diferentes. Você já pode começar com esse modelo aí. Pode pôr as mãos na massa e construir a sua própria pipa e também fazer para as pessoas da sua casa e até para os amigos. Então, anote aí o passo a passo. E aí 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 Agora ficou fácil. Esperamos encontrar você soltando pipa na cidade E não se esqueça que tem algumas regras de segurança Que protegem você e todas as pessoas de acidentes graves Serol não É isso aí Vamos soltar pipa com consciência E chegamos ao fim da nossa aula Aprendemos hoje que podemos nos desafiar E explorar novas maneiras de jogar e brincar Aprendemos que o mundo do jogo e da brincadeira é diverso E é de todos Que é importante conhecer Para podermos escolher Qual o jogo, o brinquedo ou brincadeira vamos vivenciar Quando brincamos, fazemos amigos Trocamos conhecimentos, ideias e bons momentos Conhecemos o passado Reinventamos o presente E pensamos o futuro Você já pensou? Que tipo de jogo, de brinquedo e brincadeira teremos no futuro? Pense nisso Pois quem faz o futuro é você Nós ficamos por aqui Mas nos vemos na próxima aula Tchau! Tchau!